No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma função nativa aí do iPhone que eu tenho certeza que você que tá segurando o iPhone agora aí na mão não sabe dessa função, eu vou te mostrar o quanto ela é útil e pode te ajudar no teu dia a dia então vem comigo que a maior parte do seu dia vai começar, porque o Nikos TV está no ar Então galera, a função que eu vou mostrar pra vocês, até que eu vou deixar o espacinho aqui que eu vou começar a gravar a tela do meu celular é uma função muito boa pra você manter o foco ali nas funções que você deseja por exemplo, se você estiver trabalhando, você pode escolher alguns aplicativos que tem dentro do seu celular que vão estar notificando, vão estar permitidos a te notificar e também você tem como privar certas coisas tipo assim, você não quer que um determinado aplicativo ou determinada pessoa te ligue durante aquele tempo quando essa função estiver ativada, você consegue selecionar bom, ficou um pouquinho confuso talvez, mas eu vou te mostrar agora aqui na prática então, pra ativar essa função, é só você puxar aqui a sua barra de tarefas e aqui vai ter essa opçãozinha aqui, no caso meu já tá ativado aqui, a opção foco você clica aqui e aí você tem como ativar já direto aqui essas funções tem funções que já vêm pré-definidas, tá? aqui tem duas que fui eu que criei, tá? mas eu vou mostrar pra vocês como que funciona primeiro, você vai acessar ali o menu inicial aqui do seu iPhone e na função de ajustes acessando a opção ajustes, já vai ter aqui logo embaixo, nesse segundo balãozinho aqui a opção foco, vou tá colocando uma setinha igual, mas aqui já tem a opção foco, tá? e agora, já tem aqui, como eu falei, as pré-definidas no caso a função música, fui eu que criei e eu vou criar uma outra aqui com vocês e vou te explicar como que funciona detalhadamente, tá? o porquê que essa função é tão útil, eu já tava explicando ali você tem como ativar, por exemplo, no seu trabalho você tem como tirar notificações do WhatsApp se você não utiliza o WhatsApp, no caso, no seu trabalho desativar questões de ligações ali pra não ficarem te ligando durante o seu horário de trabalho ou desativar SMS, enfim você tem como desativar o que você quiser no caso aqui, eu vou abrir o modo sono só pra vocês verem o modo sono aqui, eu não permiti nenhuma notificação de nenhum aplicativo e de nenhuma pessoa específica, tá? e aqui também tem como você programar o horário, tá? no meu caso aqui, ó, já tem o horário programado 21h45 ele liga automaticamente esse modo de sono ou seja, 21h45 ele vai desativar todas as minhas notificações e eu não vou receber notificação de ninguém não é que a mensagem vai ser excluída você simplesmente não vai ver o seu telefone tocar e não vai vibrar as notificações então vai continuar ali seu WhatsApp recebendo mensagem seu Instagram recebendo mensagem só não vai estar aparecendo ali pra você depois você tem como acessar essa rede social e ver essas mensagens sem problema nenhum, tá? caso você esteja achando que ele vai excluir tudo que vai ser enviado não, não é isso aí, tá? bom, vou criar aqui um modo pra vocês pra entender melhor o funcionamento dessa função clicando aqui no maisinho deixa eu voltar aqui, ó clicando no maisinho aqui no canto superior direito você clica aqui e aí você tem, ó no que deseja se concentrar, tá? você tem como ter a opção aqui pra jogos aí você vai desativar algumas coisas pra não ficar notificando enquanto você estiver jogando leitura atenção plena e até mesmo aqui o modo carro ele já te dá algumas sugestões ou você pode clicar aqui em personalizado vou clicar em personalizado só pra vocês verem mais detalhadinho também primeira coisa, então, a gente dá um nome pra essa nossa função de foco eu vou colocar aqui, teste vídeo só pra vocês entenderem, tá? tem como selecionar a cor também desse modo aqui só pra ficar destacado e até mesmo um ícone, tá? eu vou colocar aqui algum ícone deixa eu ver essa TVzinha aqui, ó ficou legal então, ó agora que o modo foco tá desativado vocês viram que já tá notificando ali já apareceu a notificação do AliExpress mas aqui, ó vamos configurar então esse modo de foco escolhi aqui uma corzinha aqui, laranjinha e o símbolo da TV olha só foco, teste, vídeo silencia as notificações indesejadas em todos os seus dispositivos o que que acontece? quando você configurar esse modo de foco se você, por exemplo, tem aqui o iPhone tem um iPad tem um Mac enfim, tem outro dispositivo da Apple o que que vai acontecer? você ativou aqui no seu iPhone ativa automaticamente aí no seu iPad e ativa também nos seus outros dispositivos, tá? então a configuração que você fizer aqui vai valer pra esses outros seus outros gadgets também compartilhe com amigos que as suas notificações estão silenciadas você tem como também compartilhar com seus amigos que tem iPhone também, tá? vai aparecer pra ele que você está com essa função de foco ativa e não está recebendo a notificação que quando o modo foco for desativado você vai estar retornando as mensagens no caso você tem como ativar essa notificação quando alguém te enviar a mensagem vai ser notificado que ali no caso você está com o modo de foco ativo ative uma tela bloqueada ou página da tela de início personalizada agende para ativar automaticamente ou ative na central de controle, tá? agora vamos lá avançar então pra personalizar aqui o foco bom o que acontece aqui eu posso clicar em pessoas e eu posso permitir aqui no caso as notificações de pessoas específicas que eu vou clicar ali vou selecionar da minha agenda quais contatos eu vou aceitar notificações e SMS, tá? ou eu posso silenciar aqui notificações de aí eu posso selecionar pessoas específicas por exemplo eu não quero receber notificação da pessoa número 3 da pessoa número 2 então eu só quero receber da pessoa número 1 4 e 5 você tem como selecionar quem você quer receber e quem você não quer receber notificação nesse caso aqui é referente a ligações, tá galera? isso aqui é ligações e também SMS agora de aplicativos tá? aí do seu Instagram Facebook enfim você vai clicar aqui na opção Apps tá vendo? silenciar notificações Apps aqui você vai selecionar silenciar notificações de aí você pode selecionar aqui os aplicativos que eu posso clicar aqui na opção Adicionar quero silenciar notificação por exemplo do Canva tá? quero silenciar notificação do Canva o Canva já está aqui na listinha também dos aplicativos silenciados ou eu posso fazer diferente ao invés de eu selecionar aplicativos que eu não quero receber notificação eu clico aqui na opção Permitir Notificação de aí eu vou selecionar somente aplicativos que eu quero receber as notificações é mais fácil tá? eu sinceramente nos outros modos de foco ali que eu tenho eu deixo essa função aqui ativa tá? no caso aqui você pode desmarcar tá? eu vou desmarcar tudo só pra vocês verem como é que funciona aqui eu posso simplesmente selecionar aqui que eu quero notificação só do Instagram por exemplo e quero notificação deixa eu ver aqui algum outro app e quero notificação só da Netflix sei lá tá? quero só receber notificação do Instagram e Netflix tá? ou você pode selecionar do seu Instagram e de outra rede social só quero notificação do WhatsApp e do Instagram ou só enfim você pode selecionar quantos apps você quiser e aí você vai dar um ok tá? no caso aqui ó eu vou permitir notificação somente do Instagram e do WhatsApp e eu posso personalizar uma tela tá? se eu quiser personalizar aqui uma tela ó eu posso deixar uma tela mais minimalista com menos ícones vou mostrar pra vocês como é que vai ficar tá? selecionei a primeira opção aqui e também eu posso personalizar até mesmo aqui a tela de bloqueio pra quando o meu celular tiver com o modo de foco ativo ele tá com uma uma tela de bloqueio específica tá? e aqui você pode ativar a ativação inteligente tá? que no caso aqui você pode botar a ativação inteligente e aí ele vai começar a analisar o seu dia no meu caso o meu modo de sono ele ativou assim como é que funciona? eu comecei a ativar o modo de sono manualmente todas as noites pra quando eu fosse dormir eu não recebia notificações todo dia eu ativava manualmente até que chegou um ponto que meu telefone conheceu a minha rotina ele viu que próximo das nove quarenta e cinco dez horas é o horário que normalmente eu vou me deitar então ele começou a conhecer a minha rotina e sabia que por volta das sete horas da manhã era o horário que eu acordo então ele analisou o meu dia e começou a programar que todo dia às vinte e uma quarenta e cinco ele ativa automático e às sete horas da manhã ele desativa automático você pode deixar aqui essa ativação inteligente ou simplesmente você ativar manualmente tá? vou mostrar pra vocês isso aqui é a minha tela tá? vou ativar o modo de foco agora que a gente criou aqui tá? ó teste vídeo olha só o que vai acontecer olha como é que ficou a minha página aqui somente o ícone aqui no caso essa tela central né? ficou só o ícone do WhatsApp tá? eu posso personalizar esses apps aqui também como eu falei pra vocês configurei nesse modo de foco somente o WhatsApp e o Instagram pra receber notificação mas você pode deixar menos ícones aqui ainda se eu quiser tipo remover esses ícones aqui eu posso tá? então posso remover ou simplesmente vir em adicionar tá? eu posso adicionar mais ícones aqui também eu posso clicar aqui no mais e ficar adicionando e pra voltar ao normal tá? é só tu vir aqui em cima clicar aqui ó no modo de foco e aqui ó já voltou ao normal tudo certinho voltou tudo ao normal tá notificando tudo já vou deixar ativado aqui meu modo de sono novamente e é isso galera é essa daqui a dica do vídeo de hoje pra vocês ativarem esse modo foco aí testar você pode fazer um modo de foco aí pros seus estudos por exemplo na hora que você for estudar você desativar as notificações de aplicativos de ligação de vários apps ou permitir somente ali notificações de emergência como eu falei pra vocês tem como escolher pessoas específicas que você quer ser notificado ativar também aí pro seu trabalho alguma rotina aí pro seu trabalho pra você não ficar recebendo notificação enquanto estiver trabalhando enfim tem como você personalizar de acordo com a necessidade do seu dia então esse modo de foco que é muito útil eu já tô gostando bastante eu uso bastante essa função aqui do modo sono então de noite ele para de me notificar que daí já ajuda a ficar menos tempo ali usando o celular também na parte da noite e também na parte do trabalho ali como eu consigo deixar apps específicos ali que eu quero receber notificação também ajuda a manter mais foco na hora que eu estou trabalhando é uma dica bem legal muita gente acaba não utilizando essa função as pessoas que eu conheço que tem iPhone praticamente não estão utilizando e eu achei legal fazer aqui esse vídeo pra mostrar pra vocês a utilidade dessa função então é isso espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo se você já conhecia essa função se você gostou qual dica aí que você teria pra quem tem iPhone também e é nóis fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui Tchau 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 Tchau